Agora fala a verdade Eu me garanti, não me garanti Ele é o pôr do sol Esse aqui é o primeiro Eee, dois mil eusê Serve pra ser nosso aqui Olha aqui, ó Estou arrepiada Esse aqui é o terceiro Que é o primeiro sol Vamos Feliz eusê Lágrimas, lágrimas, lágrimas Não, lágrimas não tem mais a feita, ela é o ferrado Olha aqui, ó Virou vocês Tchau sol de 2011, até amanhã Fica com saudade de mim Tchau sol de 1º de janeiro de 2011 Tchau sol de 1º de janeiro de 2011 Tchau sol de 1º de janeiro de 2011 Tchau por enquanto, a fachada O que a gente deve fazer? Ver o nascer do sol Tchau sol de 2º de janeiro de 2011 Dois Obrigado.